Fala rapaziada, tudo bem? Aqui Pablo do canal É Demais, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje é um assunto bastante relevante, mas antes disso eu preciso pedir a sua ajuda para que se você não for inscrito, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, já deixa aquele joinha que você vai contribuir muito com o nosso trabalho, tá? Pessoal, a escolha do prego para o seu coleiro de competição é um dos assuntos mais relevantes que tem que ser tratado e tem que ser observado por você. A gente vê aí muitos coleiros que são feitos doações de um criador para outro, o coleiro às vezes está com a fêmea certa, está na mexida certa e às vezes não corresponde. E eu, na minha opinião, tá pessoal? Respeito, você pode comentar aí se tiver alguma outra observação, não tem problema, mas eu, Pablo, com um pouquinho de experiência que a gente tem, eu tenho observado e tenho, na minha opinião, que o prego às vezes é de fundamental importância nesse resultado aí que às vezes não vem para o criador que recebeu aquela doação daquela ave. Então, eu vou falar aqui do caso dos nossos dois principais coleiros hoje, que é o pendrive e o encanto. A gente vai se deter um pouco mais aqui no encanto, mas deixa eu fazer um resumo rapidinho do pendrive. O pendrive mora, precisa morar sozinho em uma casa, tá? A fêmea dele não pode morar no mesmo ambiente que ele e a fêmea vai para ele só no sábado. Essa é a mexida dele e a gente manteve esse padrão, mas o pendrive, quando ele chegou lá no meu prego, eu digo assim, tudo bem que a gente trabalhou para a gente melhorar a mexida, para a gente melhorar as condições para que ele viesse a ter os resultados que teve na temporada passada, mas o prego, cara, é assim, é algo que a gente não consegue determinar. Porque o coleiro chega e ele gosta daquele ambiente ali, você tem que saber identificar isso. E foi isso que aconteceu. O pendrive, quando chegou e eu coloquei ele no prego, cara, o coleiro se transformou. O coleiro se sentiu à vontade, você vê que o coleiro amanhece bem, está sempre disposto, cantando legal. Hoje ele está tão ambientado com o prego dele, na primeira temporada ele não fazia isso. Agora, quando eu chego e ele me vê, ele já começa a catracar, demarcando o território, mostrando que ali é o território dele e isso é, cara, eu achei isso fenomenal. Então, o pendrive teve ótimos resultados, com certeza o prego foi determinante para isso. E alguns amigos que chegavam lá e viam, pô, como esse coleiro gostou desse prego, né? E está lá e a gente tem certeza que quando voltar esses torneios ele vai voltar super bem, digo que vai voltar ainda melhor. Mas vamos falar desse senhorinho aqui, esse coleiro chamado Encanto, né? O Encanto, pessoal, foi importante a gente ter essa observação, porque quando ele chegou para a gente, ele veio de um proprietário que vinha de ótimos resultados, 140, 150, 160, quanto cantava pouco, era 130 e, assim, sabe? Numa regularidade incrível. Chegou para a gente, só que lá com o antigo dono, ele morava de casa cheia. E aí, o que aconteceu? Quando ele veio para a gente, a gente optou por deixar ele morar sozinho. A gente pensou o quê? Pô, o passarinho vai melhorar, né? Vai morar sozinho. Eu morava de casa cheia, dava 150, 160, com a gente morando sozinho vai dar 180 e vai ter uma ótima performance. E foi ao contrário. Mas é bem verdade que ele foi morar com o meu sócio, porque eu não conseguiria mexer com ele, mexer com o pendrive, ainda com a criação. Então, a gente optou por deixar lá e a gente imaginou isso. Cara, foi ao contrário. O passarinho morando sozinho veio tarde. O passarinho começou a cantar em outubro e veio começar a ser puxado em novembro. Começou de novembro e os resultados muito abaixo do esperado, cantando ali 90, 100, 110. Quando cantava muito era 120. Então, assim, na nossa observação, o prego foi determinante, porque ele já estava muito bem acasalado com essa fêmea que vocês estão vendo aí, tá? Então, o que nós fizemos nessa temporada? Eu falei, Daniel, vamos trazer ele aqui para casa, porque aqui a gente tem um ambiente de criação, então você tem outros machos cantando, você tem fêmea piano, então você tem todo o ambiente que ele tinha semelhante a um antigo proprietário, que é o meu amigo Francisco. Um abraço, Francisco! Francisco ajudou a gente bastante nisso aí. Então, o que eu fiz? Trouxemos ele para um ambiente onde tem muito passarinho, ele mudou desse jeito aí ao lado da fêmea, ele passou a muda inteira, xinchando para a fêmea, que a gente fala que esse dano coen coen, né? E, cara, ele já saiu pronto. Nós estamos em agosto, esse passarinho mudou pronto. Ele mudou cantando e saiu pronto da muda. Então, o passarinho já mostra para a gente que ele, nesse prego, ele se adaptou muito bem. E a gente não tem dúvida de que os resultados vão vir positivos, porque ele está dentro daquele padrão que ele estava lá com o antigo proprietário, que tinha ótimos resultados com ele. Um passarinho pronto, um passarinho que está sempre ali conversando com a fêmea e num ambiente onde tem casa cheia, que aqui a gente tem um ambiente onde tem o nosso criatório. Então, é importante você saber identificar isso e mudar quando necessário, para que você tenha um bom resultado. Então, você vê que são dois opostos, né? Um precisa morar sozinho, e ele se adaptou muito bem nessa condição, e o outro precisa morar de casa cheia. E, com certeza, a gente vai postar aí ótimos resultados desse colheiro assim que as coisas retornarem ao normal. Então, eu recomendo isso, observar o prego do passarinho. Aí, vamos mostrar aqui rapidinho como que ele está agora aqui. Você vê que a fêmea fica ao lado dele o tempo todo. Tem uma divisória aqui, ó. A gente tem uns furinhos nessa divisória, tá? Mas esses furinhos, eles estão com uma fita, então dá tipo um vulto para a fêmea, tá? E, importante também, tá, pessoal? Se você virar para cá, ó, a gente vai ter aqui uma janela, mas essa janela, né, para ajudar a ventilar, mas essa janela, ela não tem acesso ao céu. Então, eu não gosto disso, de um passarinho que fica vendo o aberto, então vê toda hora passarinho voando e aquilo, eu não gosto disso. Então, de preferência que seja um local que não tenha acesso para o céu, tá bom? É importante ter uma janela de ventilação, mas que não tenha acesso para o céu. Uma outra dica também, é que seja um local aonde você, a luz vai, quando finalizar o dia, né, quando terminar o dia, que escureça naturalmente e, quando amanhecer, amanheça também naturalmente, que ele não tenha incômodo, principalmente na hora de escurecer, que não tenha incômodo. Muito embora ele esteja aqui no quarto, meu filho, aí eu puxo a orelha do moleque. É, o moleque só vem mesmo para dormir, ele não é ficar entrando aqui à noite, não, que eu puxo a orelha dele, então eu tenho que ter esse controle. Lá no outro ambiente do pendrive, não, lá é bem sossegado, lá ele amanhece, escurece, sem ninguém perturbar ele, e se perturbar, eu também puxo a orelha, inclusive da mulher, tá bom? Não é, patroa? Patroa que está filmando aí, ó. Então, pessoal, assim, algumas dicas do prédio, principalmente em 6, essa questão de amanhecer, escurecer, é muito importante, e que você só me identificar se o seu poder, se eu morar de casa cheia, se precisa morar num quarto mais, um pouco mais escuro, se precisa morar num quarto um pouco mais arejado, um pouco mais claro, mas via de regra, é importante assim, como eu te falei, janela para ventilar e também que não tenha acesso para o céu, tá bom? Então, basicamente é isso aí, espero que essas nossas informações aqui venham contribuir de alguma forma, tá? Para a adaptação e os bons resultados aí do seu poder, tá? A gente se vê no próximo vídeo, até a próxima!